Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos. Hoje dia 11 de novembro, a Bruna Gomes e o Bernardo Souza recorreram às redes sociais após rumores de separação entre o casal. A Bruna expôs na internet as mensagens que recebeu de uma pessoa e ela e o Bernardo reagiram. A pessoa escreveu o seguinte para Bruna, andas muito estranha, nem apareces nas redes nem com o Bernardo. Toda a gente está a achar que vocês já não se amam e que a vossa relação acabou. Pelo menos tenham a decência de dizer às pessoas. Se a relação acabou, venham dizer às pessoas para que não coloquem mais nada dos dois. Muito estranho este vosso sumiço das redes sociais repentino. Vocês já não estão bem um com o outro, por isso se afastaram das redes para que ninguém desconfie. A Bruna reagiu com uma risada e o Bernardo respondeu a Bruna. Melhor mesmo não responder a palhaços como este. Realmente o Twitter deveria ter tudo verificado e pago. Acabavam logo com este tipo de gente e perfis fakes. Em outra publicação, a Bruna escreveu o seguinte. Eu recebo cada coisa por mensagem que eu fico pensando sempre. Como é possível, senhor amado? E aí, o que você achou do que essa pessoa disse sobre a relação da Bruna com o Bernardo? Fala pra gente nos comentários, deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal.